Foi muito tempo pra juntar Economias e comprar Vaso de alabastro Frasco do puro amor Para ungir o seu Senhor Foi em Betânia me jantar Que ela chegou sem se lotar Ajoelhou-se aos pés do mestre E o vaso quebrou E o perfume se espalhou Eu sou um vaso de alabastro Sou o perfume do Senhor Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Nuvens se formam como um véu São corações clamando ao céu Se existe um Deus no alto Eu já cansei de cair Manda um vaso pra me ungir Eu sou um vaso de alabastro Sou o perfume do Senhor Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Quando o mundo te desprezar E não puder achar saída Me deixe de perfumar Eu vou te levar Aos pés do Senhor Eu sou um vaso de alabastro Eu sou um vaso de alabastro Sou o perfume do Senhor Meu grande preço Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Aos pés do Senhor Aos pés do Senhor E aos pés do Senhor Obrigada.